De acordo com o Decreto Estadual 2479-79, Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando à sua percepção qualquer direito de incorporação ao vencimento ou provento de aposentadoria, sobre ela não incidindo o cálculo de qualquer vantagem. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 165 A gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando à sua percepção qualquer direito de incorporação ao vencimento ou provento de aposentadoria, sobre ela não incidindo o cálculo de qualquer vantagem.